Boa tarde para todos os companheiros e companheiras aqui na educação. São rápidas as palavras, mas eu queria ressaltar com vocês, acho que três pontos importantes para esta ideia. Mais uma vez, parabenizamos-se de uso através da Denise Romano, nossa coordenadora, que junto com a direção do sindicato e como todos vocês, tem sempre uma luta que já é histórica contra o Zema e contra a repressão do governo Zema. Em nome da companheira de Romano, que está aqui, eu quero parabenizar todos e todas que lutam e que dizem abaixo da repressão do que é o direito e o que está na lei na Constituição. Então, parabéns ao guerreiro, guerreiro do Eduardo, que hoje foi desvisto a pedir do governo Zema. O primeiro ponto que eu tenho ressaltado é que a palavra de João falou também. Nós derrotamos em Brasília algo que era muito caro para o governo Bolsonaro e que ele queria muito, que era até nos 32 anos a reforma do ministério Zema. Mas só foi impossível derrotar o Bolsonaro porque havia uma grande mobilização que todos os centros foram jurificados em todo o Brasil. E não foi conferência aqui em Minas Gerais. E por isso, eles não têm, não tiverem, não vão ter, os presidentes de outros votos para provar a reforma administrativa e privatizar os civis públicos brasileiros. Foi uma grande vitória que tivemos. Mas aqui em Minas, além dessa, outra vitória já será possível. O governador Zema foi obrigado a retirar da urgência o registro de recuperação fiscal, que é até de 32 mil reais. Graças a todos vocês e aos deputados que aqui eu saludo, o Betão, o Beto, o Beto, o Beto, o Siqueira, o Mises, deputados que estiveram aqui com o nome Cristiano, deputado professor Treino e todos. E obrigaram, junto com vocês, com o governador Zema, a retirar de volta o regime de recuperação fiscal, que seria o desmanche completo do serviço do servidor público aqui em Minas. Segundo ponto, pessoal, agora que nós derrotamos o regime de recuperação fiscal, tem que derrotar o tempo daquele empate o piso do salarial nacional, que está na Constituição Nacional. E a Constituição é muito clara. Eu tinha a honra de ser um autor da Emenda Constitucional 86, que foi conquistada em 2018. conquistada duas vezes. A Bia era no ofensivo ao coordenador Siddiúti, temido e felicidade era da diretoria. E vocês veem nessa luta. O piso da Constituição de Minas é para jornadas de 24 horas para todas as 8 carreiras. É isso que o tema trigo pagado é isso, é isso. Eu tenho certeza que a CBR já tinha, e aqui os deputados que falaram, já se comprometeram, mas isso eu tenho certeza que vai ser majoritada na Assembleia. Vamos ter que aprovar a Emenda, fazendo como reajuste nesse ano, que é um reajuste de 38 para 24%, para se fazer parte também, desde o projeto, dizendo a vontade do seu ano em que vem. E no fim, quero dizer a vocês também, que nós precisamos continuar a luta contra o desmonte da educação pública brasileira. Hoje eu entrei na Câmara Federal, com um pedido de condição parlamentar interna, contra o ministro do Rio de Janeiro, que está querendo agora fazer um pedido de condição para o desmonte do ministro do Rio de Janeiro, com um pedido de condição para ter um número de assinaturas suficiente, para colocar este ministro para fora do ministério que está transmitindo a corrupção que está sendo feita lá, como disse o próprio ministro, a mão do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, pessoal, continuemos a nossa luta. E é fora Bolsonaro lá, e fora Zé Macar.